Ai, eu só quero um homem que teve pouca ex e não se relacionou muito. Ai, porque mulher que teve mais experiências sexuais não é uma mulher de valor. Gente, vocês tem quanto? 15 anos? Ficar querendo se relacionar a partir do passado da pessoa? É passado, gente. Passou. E olha que eu sou uma canceriana e tô te falando isso. É, mas tu parar pra pensar, o amor da tua vida tá ali sarrando outra. Que bom pra ele. Ele é solteiro, não sarrando outra. Depois que já estiver comigo, tá tudo certo. O que eu quero mais é que esse homem vá, experimente um monte. Aprenda um monte com outros relacionamentos pra ele não precisar ensinar. O que eu quero mais é que ele transe muito. Pra quando ele me conhecer, ele pensar Caralho, aqui que o pai quer ficar. É essa bunda aqui que eu quero fazer de travesseiro. Então vamos tentar parar de excluir o passado das pessoas. Até porque você também tem passado, né? E deve ter feito muita merda nele. Se o passado não fosse importante, não teriam te vomitado nessa vida. Sendo bem carinhosa mesmo com a comparação. Aí tu não estaria aí falando merda na internet. Onde sua Kinga Holanda aplaude. Isso é desculpa pra quem tem muito remorso e culpa E não quer assumir as consequências dos próprios atos. Você nunca verá um homem dizer que o passado de uma mulher não é importante. Principalmente quando são as traumatizadas Que colocam tudo a perder no presente e no futuro dele. Se o passado não fosse importante, não existiriam antecedentes criminais, Históricos escolares, currículos e GP arrependida. O passado é tão importante que é exatamente por conta dele Que você sabe quem é uma pessoa no presente. Pelos hábitos, falas, comportamentos e atitudes que ela carrega. Pois nada disso se faz do dia pra noite. Mas tudo isso é reflexo do que você não conseguiu ver. Que foi construído tempos atrás. É no presente também que você consegue analisar Se uma pessoa já vem fazendo um caminho bom de evolução. Se ela já vem plantando boas sementes, entende? Pensando desse jeito, qual o resultado de quem sai como se estivesse no cílio? Qual o resultado de quem tem um histórico de diversas traições, por exemplo? É o resultado mesmo do bolo que todo mundo mete a mão? Pois é, se tu acha que o passado não importa, Continue aí plantando maçã podre, Achando que tua vida vai ser um morango. Porque plantar é opcional, sim. Mas colher é obrigatório.